Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E trago aí pra vocês mais um vídeo de Iceborne Estou jogando antecipadamente, muito grato mais uma vez aí a Capcom Brasil pela confiança no canal Pela oportunidade de jogar o jogo em antecipado, tá? E respeitando aí as regrinhas que a gente pode postar no máximo vídeos de 20 minutos, tá? Então tive que particionar o meu vídeo em duas partes E a segunda parte agora é a batalha contra o Bia Todos no modo história, beleza? Espero que vocês gostem aí e fiquem ligados que vai ter muito mais conteúdo aqui no canal Então, segue a segunda parte aí do vídeo Cá estamos, então, se a gente vier aqui, ó, no quadro, provavelmente... Ah, já tem Rank de Mestre Rank baixo, Rank elevado A designada é exatamente o Bia Todos A gente vai jogar solo mesmo Vamos aceitar a missão e agora a gente faz ela certinho Eu vou com essa build mesmo Apesar de que eu poderia ir com uma elemental de fogo, mas eu vou com essa aqui Depois a gente compara pra ver como é que tá o dano... Dá dano puro Grail elemental quando o bicho pede pra fogo, né? Comer alguma coisa... Os itens vão ser os mesmos Vou pegar a sugestão do chefe mesmo E bora! Vamos lá Bebida quente Pimenta ardente Tomamos? Não, nem vi Vamos procurar o bicho, né? Vamos ver se tem alguma coisa no mapa já Tem não Tem que sair catando Pegada mesmo Buraco Agora apareceu A gente já marca aqui Olha só quem tá aqui Oxi, já tava brigando aí com ele Atacos são afetados para levar o Beototis até o neve Se você puder cair o neve do seu corpo, seus atacos são afetados Vou aproveitar aqui pra carregar Mais uma vez do seu corpo Olha quem está aqui Toma de volta, vai ficar esperto Quando ele faz isso aqui, deve fazer mais um counter Tomou Ai ferrou Passou Vou carregar aqui Você está atrapalhado pelo snow de Beototis? O snow de Beototis são as pernas, agora é a hora de atrapalhá-los! O problema é a estamina, né? Estamina azul ali Pode destruir Segura meu filho, segura o peão Derruba, derruba esse bicho Quanto antes, vai Derruba Ae Nossa, que maravilha Vamos fazer um pouquinho desses ataques maravilhosos aqui Então Está com um dano nele Será que dá tempo? Deu tempo ainda Bater na cara dele Bater na cara dele Toma! Essa serra é muito bonita Essa serra é muito bonita Se eu conseguisse montar ele Ai maldito Ai maldito E aí E aí O arde Ponte Pega o escudo Opa Deixa eu sair daqui Que senão eu vou morrer Olha ele pulando Puto louco Ai Dos onze Correu? Correu Bom que eu aproveito pra Usar a pedra de amolar aqui Pra onde que esse bicho foi mano? Pra onde que esse bicho foi mano? Vou pegar uns minerais aqui que isso pode ser bom pra mim Queria fazer ele bater Nossa senhora Esse pulo dele Tira muito HP Tem que tomar cuidado Bastante cuidado Segura o escudo Ficaria Pensa Se você gostar dessas coisas, você pode ser capaz de eliminar a minha escolha. Se você gostar dessas coisas, você pode ser capaz de eliminar a minha escolha. Ai, droga. Estava na direção errada. Toma aqui. Vou usar uma trap, né? Está na hora. Cadê? Vou maltratar ele aqui um pouquinho agora. Vai, vai, vai. Descarra. Nossa, que delícia, cara. Que delícia, cara. Bateu o pen agora, hein? A gente está sobrevivendo. Demais o meu gosto. Doma de volta. Aprender a tomar counter. Tem que tomar na cara agora. O que é isso aqui que ele deixou cair, hein? Capista perfurante. Será que pegou? Não. O que é isso aqui? Efe? Defensa... Atenção. Efefe... Atenção. Efefe... Atenção. Atenção. Tem que 되는ha? E영атель. Efefe... E... Efefe... Efefe... O que é isso? Filho da mãe Filho da mãe, cara Olha isso Olha que merda Tá de sacanagem Vem cá Vem cá, hein Tá de sacanagem, né Não morre não, velho Caramba Onde é que apelha esse bicho tem, mano Morre Não morreu, velho Como assim, mano Um hit Um hit Basicamente Eu encontrei um bom local Vamos ligar de volta Mais alguma coisa que eu posso pegar aqui Nada Bicho Parece que tem HP, hein Bate bastante nele Beleza O que ganhamos aqui, ó Joia artilharia Mais Quatro lingastes Interessante, hein Estranho Será que essa joia não é rara? Ou será que eu dei sorte? Ou será que ela ficou algo um pouco mais fácil de pegar? Descobriremos 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 Assemble Antes Do flare оров